MÚSICA 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 Eu aqui sozinho, longe do que eu tenho Eu vou pedir aos anjos Que venham a casa para me encontrar Por nunca que amar, sei na festa sozinha Onde está, onde amar, logo a ponte vem Eu aqui sozinho, longe do que eu tenho Eu aqui sozinho, longe do que eu tenho Bom dia, pai, logo a ponte vem Eu aqui sozinho, longe do que eu tenho Eu vou pedir aos anjos Que venham a casa para me encontrar Amor e a ponte vem Amor e a ponte vem Eu aqui sozinho, longe do que eu tenho Amor e a ponte vem Eu aqui sozinho, longe do que eu tenho Amor e a ponte vem 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 Porque eu sou o amor a paz, diz o que outros não passam E a ela é uma baquinha e o nome de Deus é do mar Com carinho e o resfrenho do pai dela eu vou falar Vou pedir em casa o meu, eles não vão reclusar Porque eu sou o amor a paz, diz o que outros não passam E a ela é uma baquinha e o nome de Deus é do mar Vou pedir em casa o meu, eles não vão reclusar Porque a reina ou a paz, diz o que outros não passam E a ela é uma baquinha e o resfrenho do pai dela eu vou falar E a ela é uma baquinha e o resfrenho do pai dela